Olá, Maíta! Passando aqui hoje para falar sobre atividade física para os nossos animais de estimação. É muito importante que o seu pet, antes de começar uma atividade física, visite o médico veterinário para que possa fazer uma boa anamnésia e analisar se a atividade física está de acordo com o peso, com a idade do seu animalzinho de estimação. Um outro ponto importante é que se ele estiver liberado pelo médico veterinário, que as atividades físicas aconteçam gradativamente. Se você já é um atleta, já corre 3, 4 quilômetros por dia, você não deve fazer isso com o seu pet que está no sedentarismo. A atividade física deve iniciar-se gradativamente, com passeios curtos, e à medida que o seu pet começa a ganhar qualidade de vida, começa a ganhar desempenho atlético, você aumenta a intensidade dos exercícios físicos, passando aí de duas vezes por semana até chegar aí a três, quatro vezes na semana. Atividade física com condicionamento é a dica de hoje.